Bom dia, meninas! Eu quero trazer para vocês hoje alguns trechinhos do livro A Consciência Feminista A Criação da Consciência Feminista, desculpa, da Gerda Lener Em cima disso eu vou trazer reflexões, tá? Para que vocês consigam atrelar as coisas que a gente conversa aqui Ao dia a dia de vocês, junto com a teoria, eu acho muito importante, então vamos lá Quando ela fala logo assim, né? No iniciozinho do livro Foi sobre a geomonia patriarcal de pensamento, valores e instituições, além de recursos Que as mulheres precisaram se empenhar para formar a própria consciência feminista Eu defino consciência feminista como a percepção das mulheres de que pertencem a um grupo subordinado De que elas sofreram injustiças enquanto grupo, tá? E de que a condição de subordinação delas não é natural Mas determinada pela sociedade De que elas devem se juntar a outro E de que, por fim, podem e devem oferecer uma visão alternativa De organização social Na qual as mulheres, assim como os homens Desfrutarão de autonomia e autodeterminação Então o que a gente tem aqui, tá? É justamente essa importância de existir, sim, espaços exclusivos para mulheres Onde a gente possa, sim, conversar e ter essa liberdade De que a gente não tenha essa obrigação e a gente nem deve Diante do que é o patriarcado Tá sempre tendo que incluir homens dentro de certos espaços E o que eu quero dizer com isso? Eu não tô querendo dizer que é ódio aos homens Mas não, que é sim importante Que em muitos momentos esses espaços sejam preservados Porque a gente vê, às vezes, agora, um movimento muito grande De incluir homem em tudo que é espaço Senão, gente, é importante, pela história do patriarcado Que a gente tenha, esses momentos são nossos, tá? E também de que a gente esteja entre mulheres e mulheres Com essa questão, tá? Da conscientização de que a gente conheça a nossa história Por isso que eu defendo que não existe só essa palavra Empoderamento, de uma forma tão simplória Nós temos três formas de empoderamento Que é o empoderamento econômico, né? Porque a gente sabe que as mulheres morrem dentro de relações Por falta disso O empoderamento também emocional Cuidar pra que você vá rumo à sua autonomia emocional E o de direitos E quando eu falo direitos Não só saber os seus direitos juridicamente falando Mas também saber a sua história E o que permeia o ser mulher dentro da sociedade E como que a gente faz pra deixar de sobreviver E aprender a resistir Obrigado Obrigado